E aí gente, eu sou Lulu Sarantópolos do blog Lulu no Países Maravilhas.com E eu também estou por trás do site casamentoem santorini.com Esse vídeo vai estar cheio de dicas para as noivas que pensam em casar no exterior E mais especialmente na Grécia, mais especialmente nas Ilhas Gregas Claro que vocês que me acompanham aí pelo blog sabem que eu sempre estou na Grécia Sempre estou no verão nas Ilhas E depois de um tempo indo, morrei em Santorini, Brubbles, família grega, casei em Santorini E comecei a ajudar as noivas que querem fazer seu casamento em Santorini É isso, mas por que eu estou falando isso? Estou falando isso porque muita noiva brasileira acha que casar em Santorini Vai ser exatamente igual casar em São Paulo, ou no Rio, ou em BH E eu estou aqui para dizer que não O processo de organização do casamento em Santorini tem nada a ver com o processo de organização do casamento no Brasil Eu sei porque eu tenho muitas amigas noivas, acompanhei várias amigas noivas no Brasil E Camila esquece, desculpa, às vezes eu falo grego no meio da frase Ligação nenhuma com como que funciona o processo de Santorini Então assim, primeira coisa, esse vídeo é meio que eu queria dar uma noção geral Tipo, passo 1, noções iniciais para as noivas que acham que querem fazer um casamento em Santorini Claro que eu recebo muitos e-mails, beijo para vocês todas que me escrevem Eu ajudo muitas noivas que querem fazer o casamento lá Fica à vontade para mandar seu e-mail, para botar um post no blog Vocês sabem, vou botar meu e-mail aqui embaixo Mas assim, o mais importante, gente, é que existe um perfil Um perfil de noiva para casar em Santorini Primeira coisa, essa noiva tem que entender que Santorini é uma ilha no meio do nada Ah, mas é uma ilha super famosa, todo mundo fala inglês Estrutura fenomenal Aham, mais ou menos Ainda assim, ela é uma ilha grega no meio do nada Tá bom? Falo com propriedade Falo com propriedade de quem já morou na ilha e que já foi 10 anos para lá seguido Vai ter gente que vai discordar comigo É, as pessoas são abertas para pensar o que elas quiserem E claro que tem um monte de coisa na internet, além dos meus posts, é claro Eu sou especialista em Santorini, mas tem várias gente aí falando Gente que ficou dois dias na ilha falando que o melhor lugar é esse Que a melhor coisa para fazer é isso, que isso é maravilhoso e isso que não é Então, vai muito da experiência de cada um Mas a minha impressão é que Santorini é uma ilha maravilhosa Na verdade é a minha favorita das gregas Eu já conheci muitas ilhas gregas, mochilei muito tempo pela Grécia E todo ano eu conheço pelo menos umas duas, três ilhas novas Mas Santorini é a minha favorita O X da questão lá é o vulcão Na caldeira, vocês sabem né, a ilha inteira é o vulcão Mas a Palé-Camene e a Nea-Camene, o vulcão que a gente vê e acha que é só o vulcão É a Nea-Camene, é a última cratera, a cratera mais nova Anyway, a caldeira galerinha, é aquela coisa toda ali A caldeira do vulcão, é aquela coisa toda ali Toda foto que a gente vê de Santorini, que a gente tá vendo A vulcão na frente, aquele mar maravilhoso, aquelas casinhas Aquilo ali é a caldeira, né Então, o que que acontece? É um lugar lindo, puta, super valorizado Então assim, um café ali é mais caro que um café em outras regiões Um hotel ali é um hotel mais caro Você tá pagando a localização, location, location, location Top, legal Existem várias maneiras de você aproveitar a ilha Inclusive ideias boas que giram em torno do mundo do casamento Sem você necessariamente estar pagando os preços desobitantes da caldeira No entanto, existem outras ideias muito interessantes na caldeira Sem ser os preços mais desobitantes E claro, existem os lugares famosíssimos e os preços desobitantes Então, em vez de você pensar assim Nossa, eu vi que a fulanita de tal fez tal coisa em tal hotel Conversa comigo que eu vou te dar 10 opções E aí você vai ver preços, pode falar Puta, nem sabia que esse lugar existia Exatamente, tem lugar que paga mais pra marketing Tem lugar que paga menos Tem lugar que é tão concorrido entre os próprios locais e os gregos Que nem sobra pros estrangeiros, né gente? Pra fazer nada Tem lugar que é tão famoso com o americano, com o inglês Que não chega nada pro Brasil Então assim, eu sempre faço posts com informações Grupos de informações, onde casar, locais, como começar Parte dos convidados, programação Eu tento fazer em blocos separados Pra vocês entenderem Mas a conversa inicial que às vezes eu não consigo ter com as noivas Eu quero que esse vídeo seja isso Tá bom? Então, na hora que a gente escolher o lugar Lógico que se você já puta tá apaixonada por um lugar Eu fico falando puta desde que eu vim pra São Paulo Isso não fazia parte do meu vocabulário Em Minas a gente não fala isso A gente fala outras coisas horríveis Mas a gente não fala isso Então às vezes você tá apaixonada por um lugar E aí você quer aquele com certeza Ótimo, ótimo Adoro o Neve que sabe o que quer Mas por outro lado, às vezes a gente vai chegar Ah, vai falar Ah, lá não tem mais um horário Próximo do Pôs Sol Só tem 10 horas da manhã Só tem 2 horas da tarde Então é bom ter flexibilidade Ou então você fala Não, meu sonho é fazer igual aquela foto Gente, eu fui noiva, tá? Eu sei Eu fui noiva há pouco tempo Eu sei Meu sonho era fazer no lugar todo branquinho na Santirine Só que a Santirine é pra no máximo 15, 20 pessoas Meu casamento tinha 120 Então ok Sonhos são legais Mas é legal também saber que sonhos são sonhos E às vezes eles não vão se realizar Então assim, é bom ter um toque de realidade Eu sou o choque de realidade Pra organização Outra coisa que é muito importante É as limitações da ilha, né? Tipo, Santirine é maravilhoso Eles já tem um esquema super profissional de casamento Tá mais se comparado com tipo ilhas gregas Putz É muito, muito, muito mais organizado do que outras ilhas Só que no entanto Eles têm um jeito clássico deles de fazer as coisas Eles têm algumas sugestões já E não adianta a gente querer trazer o cravo específico Não sei de onde Misturado com a flor que só nasce, não sei ela Não adianta Eles não vão ter isso, sabe? Tudo na ilha chega importado Tudo na ilha vem de barco Então assim, eles já têm algumas sugestões Lógico, a gente coloca o nosso bom gosto O nosso toque pessoal Por isso que eu gosto de conhecer cada noiva Ah, eu amo branco Ah, eu quero fazer bem grego Ah, eu quero fazer amarelinho Ah, eu quero fazer mais wild Mais selvagem Eu quero fazer mais clássico Que aí eu vou dando dicas de acordo com isso Tá bom? Outra coisa que as noivas perguntam muito Foto e vídeo Ó, já falamos de local e de decor, né? Foto e vídeo É um assunto muito delicado Isso tem que ser conversado com cada noiva Porque tem questão de gosto pessoal Questão de opinião De trato com o profissional E é claro Eu indico aqueles que eu já conheço Que eu já contratei Que eu assino embaixo E é claro que existe toda uma legislação da ilha E isso serve pra todos os prestadores de serviço Então tem toda uma questão de normas da ilha Do que que pode e do que que não pode Isso daí é muito delicado Eu prefiro tratar no pessoal Com cada noiva Explicar Mas Existe um jeito, né gente? De fazer as coisas Existe um código de lealdade entre os gregos Satorina é uma comunidade fechada Sim, eles têm business? Tem Eles têm a parte profissional de empresa? Tem Mas eles também têm a parte do jeitão grego Deles gostarem de fazer a coisa de um jeito E eles são até bem flexíveis No quesito casamento Flexíveis dentro da atmosfera deles, tá? Eu amo Santorini Eu sei que as pessoas de Santorini Têm elas limitações Mas não me interessa Eu amo as pessoas de Santorini Mesmo do jeito difícil deles Quem conhece grego Grego de ilha E grego de Santorini Sabe do que eu tô falando Também são muito carinhosos Muito passionais Muito carismáticos Quando gostam de você Gostam mesmo Então assim Eu me sinto uma sortuda De poder fazer isso Sabe? Eu agradeço a Deus Por poder fazer parte De momentos tão especiais Na vida das noivas Cada casamento que eu organizo Eu organizo com todo o meu coração Eu organizo com O que eu gostaria se eu fosse a noiva Eu escuto tudo que a noiva tá falando E eu tento ter a maior paciência do mundo Normalmente as minhas noivas Viram amigas E assim A parte só que é difícil É vocês entenderem Que às vezes Não é que eu não tenho a resposta Ou que eu não tô passando a cotação Ou que eu não tô te passando a agenda A gente às vezes Dax Vou dar exemplos A novela fala assim Eu quero casar Santorini Me manda um orçamento Eu quero a data de maio A outubro Qual que é o preço? O preço, gente Todo mundo quer saber o preço É 5 milhões? É 5 mil? Bom O que é que eu falo? Primeira coisa A gente precisa de uma data Sem uma data A gente não consegue saber nada Nada, nada Porque simplesmente Os preços vão variar De acordo com a disponibilidade E você tem que entender Que é um lugar com uma demanda gigante Uma demanda gigante Atrás de você Tem 100 noivas Querendo a mesma coisa Então Primeiro Uma data Beleza A minha data é 8 de setembro Beleza Lugar Gente Temos aqui 10 opções de lugar Deixa a primeira Passar um pente fino No 8 de setembro O que é que tem disponível? Tal lugar Tal lugar Tal lugar Beleza Santorini Não vai te passar Nem pra mim Nem pra você Nem pra noiva Nenhuma lista Todos os lugares disponíveis Não funciona assim Não funciona assim Mesmo porque nessa hora Que a gente está conversando Eu te dou essa informação 8 de setembro Disponível no lugar tal Até a gente terminar a conversa Outra noiva já pegou o lugar Então Não tem como Ter isso Então Existem opções A gente vai fazer plano A, B e C Eu adorarei que fosse nesse lugar Nesse horário A opção B é isso Beleza Eu entro em contato com Santorini Sondo de novo Qual o preço que os caras estão querendo Pra essa época Existe um preço base? É óbvio que existe Mas ele flutua às vezes E não é porque É sábado ou é quinta É porque está com uma demanda enorme Ou não está Entendeu? E assim Beleza Aí escolhemos o lugar Outra coisa que é muito importante A gente conversar Muito antes de escolher o lugar É que às vezes A noiva vai Pelo Apelo visual do lugar Tal Vital Foto maravilhoso Quero tal lugar Beleza Tem certeza? Não Eu quero tal lugar Eu já tenho certeza Nem vi o menu Porque essa informação Não está disponível no mercado Gente Não vi o preço de nada Essa informação Não existe no mercado Não é assim que funciona Então se você existe Se você tem uma limitação de ortamento É legal você me falar Olha eu adorei tal lugar Mas eu queria gastar mais ou menos X Eu vou te falar Olha o menu de lá É muito mais caro Vamos avaliar o menu antes De você tomar essa decisão Então a gente vai muito por aí Mas já não Isso não quer dizer Que eu vou te passar Todos os menus De todos os lugares Pra você tomar uma decisão Não funciona assim Mesmo porque Nessa hora que eu já estou te passando Esse menu Pode ser que o menu já mudou Pode ser que já acrescentou Um adendo lá Tem lugar que manda Sistematicamente Novas informações Agora não pode mais isso Agora não pode mais aquilo Agora mudou isso Agora o preço aumentou Então gente É uma coisa É um mercado muito delicado A gente está mexendo Com o sonho das pessoas Então eu nunca vou Iludir uma noiva E passar uma lista de preços Porque isso não existe Porque no momento Que eu estou te dando Essa informação Você está começando A sonhar Dentro daquela informação Eu tomo só xingo Se eu fizer isso Pra que? Quando você voltar Me falar Eu quero esse menu Dentro disso Eu vou falar Com a noiva Com a grega Ela vai falar Não Por que você fez isso Luana? Você sabe que não é assim? Deninete É doi nesotorini Aqui é santorini Aqui é outro mundo Então Tem que ter Essa tranquilidade Tem que ter Uma confiança em Deus Tem que ter Uma confiança nos gregos Tem que ter Uma confiança em mim E acreditar Que tudo vai dar certo No final Não é um lugar Onde você vai escolher Casar por causa De cotações boas Não é isso Lá em geral É mais barato No Brasil Pó Muito mais barato Em geral Você vai fazer Um casamento menor também E você já vai emendar Na lua de mel Então tem ele e vantagens E assim Lógico né gente Santorini Mesmo com o mínimo De decoração É aquele lugar maravilhoso Aquela caldeira maravilhosa Aquele romance No ar Então assim Eles sabem muito bem O que é que eles estão fazendo E eu gosto de trabalhar Com profissionais Que eu conheço E que Eu sei que vai dar certo Então As vezes As novas querem Que eu faça cotações Com outros Eu sou leal Os gregos que eu conheço Desculpa Eu sou leal E é por isso que dá certo Eu sei Que aquela pessoa Põe o meu nome Assim embaixo Eu sei que aquela pessoa Vai te entregar Um produto excelente Que o preço dele é justo Que ele é honesto Que ele é excelente E profissional Pra mim não adianta Se é famoso Se é diva Se não é legal Com a noiva Pra mim não adianta Preço ser ótimo Das flores Que vão chegar lá Da conchichina E vão chegar a murchas Eu não entro nessas ciladas Então Eu garanto que No meu casamento Que eu organizo É as flores são frescas E lindas Que os profissionais De foto e vídeo São maravilhosos Honestos Fazem um trabalho lindo Eu sei que Na maioria dos casamentos Que eu organizo O tempo é bom Porque Deus me ilumina muito E se eu tô lá Cola em mim Que meu destino é leve Eu sei que As empresas Que eu sou parceira São muito Profissionais E honestas Um ano após o outro Eleita as melhores Da ilha Eu sei que a comida Que eu indico É a comida melhor Da ilha E eu faço isso Com muito prazer E muito carinho Gente Então é isso Eu gostaria que Esse fosse o nosso Bate papo inicial Pra vocês me conhecerem Meu nome é Luana Eu sou da Topos Tenho 32 anos Casei em Setorini 2014 Morei em Setorini 2009 2008 2009 2010 É isso Tenho já Muito chão aí Em termos de Grécia De ilhas gregas Lógico Cada um vai ter sua opinião Sou apaixonada por Setorini Tô à sua disposição Pra fazer esse sonho Virar realidade Tá bom Me liga Me manda um e-mail Se você estiver precisando De alguma coisa Vai ser um prazer Entrar nesse mundo Mais uma vez Pra ajudar você A realizar o seu sonho De casar em Setorini Tá bom Um beijão meninas Beijo Tchau 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 Tchau